Afinal, continua sendo obrigatório o uso de DRL ou farol baixo nas estradas? Muita gente tem essa dúvida, porque surgiu aí uma legislação nova e eu vou esclarecer essa dúvida nesse vídeo aqui para que você não acabe sendo multado e também dar umas dicas aí para evitar isso também. Certo, galera? Então já deixa o seu like e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, ativa o sininho e bora para mais esse vídeo aí. Roda a vinheta! Bom, pessoal, antes de começar esse vídeo, para quem não assistiu o vídeo de ontem eu mostrei esses aromatizantes que chegaram para mim esse aqui foi enviado pelo arroba PolarilineBR como um brinde para quem adquirir os produtos com ele e esse aqui do pessoal da Funxy Store tem outros também, vem esses aromas aqui para você poder borrifar neles e é muito bom. Inclusive, vai ter um sorteio exclusivo para quem é membro do canal, tá? A partir de R$2,99 você participa desse sorteio um produto desse vale aí por volta de R$50, R$35 a R$50 então, eu acho que vale a pena, né? Por R$2,99 você concorrer? Já pensou? Então, se você não sabe o que é ser membro clica aí embaixo no botão Seja Membro e conheça os benefícios, né? Temos diversos benefícios aí para quem é membro do canal e contribui mensalmente, certo? E para quem quiser conhecer esse produto, vai ter um card ao final do vídeo, tá? E um aí em cima, mas assistam esse vídeo até o fim primeiro Certo? E lembrando que nesse vídeo que eu deixei o card para vocês assistirem tem um cupom de desconto para quem quiser adquirir os produtos da loja Funxy Bom pessoal, eu estou gravando esse vídeo aqui pois tivemos diversas alterações na legislação de trânsito e uma das alterações é a questão do uso do farol baixo em estradas ou DRL, né? Ficou muita dúvida aí da galera e a gente vai responder nesse vídeo aí Bom pessoal, então eu já tinha feito um vídeo falando sobre DRL, né? e o seu uso nas estradas e nesse vídeo, o que eu recomendei para vocês? Vou deixar um card aí em cima também, se vocês quiserem assistir mas lá, eu recomendei para vocês que mesmo o carro de vocês possuindo DRL vocês continuem acendendo o farol baixo nas estradas Por que? Já tive cliente que o cara tinha Amarok, o cara tinha BMW tinha aí carros de luxo, Land Rover todas com DRL de fábrica, né? Esses carros vêm faz tempo, em LED ainda, tá? E levaram multas porque não estavam usando o farol baixo Mesma regulamentação falando que pode-se usar o DRL no lugar do farol baixo Porém muitos dos agentes de trânsito acabam efetuando autuações pois desconhecem esse dispositivo E para quem não sabe, existem também carros que contam com DRL que não é em LED, né? Aquele DRL em lâmpada halógena A exemplo, Volkswagen Up e também Jeep Renegade, né? Aqueles de entrada Esses carros possuem o DRL, mas não é LED E isso dificulta mais ainda, né? Porque imagina, se o pessoal que tem aqueles DRL de carro importado, né? Tem LED todo bonito, já está levando multa, imagina esses aí E tem carro que acaba enganando o proprietário E por que eu digo isso? O proprietário, olha lá, tem aquele LED na frente, né? Coisa mais bonita, assinatura em LED Porém, não é DRL, tá? A intensidade dele não é de DRL Ele não acende quando o carro dá partida, tá? O DRL tem que acender quando o carro dá partida E aí, você acaba tomando multa também E nem sabe o porquê, né? E não adianta falar Ah, mas eu recorro Você recorre para a raposa que toma conta do galinheiro Então, é meio complicado, tá? Então, antes de mais nada Eu recomendo o uso do farol baixo sempre nas estradas, tá? Mesmo que essa legislação pare de vigorar Ou que volte a vigorar, né? A gente vai conversar sobre isso agora, tá? Bom, pessoal, agora falando aí do assunto principal do vídeo Muita gente está tendo confusão, né? Porque no ano passado foi assinada uma lei Que retirava a obrigatoriedade do uso do DRL Ou farol baixo nas estradas, tá? Porém, existe uma pegadinha nisso aí Duas pegadinhas, na verdade Primeira pegadinha Essa lei foi assinada no ano passado Mas no direito existe um período que se chama vacácio legis Vacácio legis é o tempo da publicação dessa lei Até quando ela passa a vigorar, tá? Então, esse período de vacácio legis vai terminar no dia 14 de abril A partir daí, a lei começará a vigorar, tá? E ninguém mais poderá ser multado nas estradas Por falta de uso do farol baixo ou DRL Porém, tem uma segunda pegadinha, tá? Nisso aí Qual seria ela? Em pistas simples, né? Aquelas pistas que uma vai e a outra vem Uma do lado da outra, sabe? Vai continuar sendo obrigatório o uso do farol baixo e do DRL, tá? E nesse caso, recomendo que vocês sempre usem o farol baixo Mesmo que tenha o DRL, o motivo eu já expliquei, tá? Nas outras rodovias, né? Essas rodovias que possuem duas faixas para cada lado Três, quatro faixas, né? Sabe aquelas que um lado vem Aí tem o canteiro, né? Tem aquele espação grande O outro lado vai Nessas aí não vai ter obrigatoriedade de uso do farol baixo Então você não poderá levar multa nesses locais Isso vai funcionar? Vai dar certo? Infelizmente, eu acho que não E por que eu acho que não? Vai ter algumas autoridades que vão desconhecer essa mudança na lei Afinal, nem todo mundo fica lendo leis novas, né? Deveria, mas não fazem E vão acabar aplicando multa em rodovias de três, quatro faixas também Ah, mas dá para recorrer, tá? Mas como eu disse, você vai recorrer para a raposa que toma conta do galinheiro Pode ser que nem leiam o recurso de vocês E aí você vai ficar com a multa Porque você estava certo, mas a autoridade desconhecia a lei E ninguém leu o seu recurso Vai ter que entrar na justiça Gastar com advogado O que vai ficar mais caro do que pagar a multa Então, a minha recomendação é Sempre deixem o farol baixo aceso Por mais que você tenha DRL E por mais que não seja obrigatório Só não precisa acender na cidade Na cidade ainda não precisa Ah, legal dizer também que a partir de 2022 Todos os carros terão que sair de fábrica com DRL Mas mesmo assim, ainda recomendo que vocês continuem acendendo o farol baixo Pelo menos aí por mais uns 10, 20 anos, né? Que aí é costuma e o negócio para Bom, pessoal, eu espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor Se ficou alguma dúvida Entre em contato comigo nas redes sociais do canal Está aparecendo aí embaixo Mas deixa um comentário aí também Pois isso nos ajuda demais Deixa o que você achou desse vídeo Recomende para um amigo, para um parceiro Se você gostou, clica no botão joinha aí embaixo Se você não gostou, me diga o porquê não gostou, tá? E também se inscreva no canal se você gostou do nosso trabalho Ative o sininho, pois temos várias dicas de trânsito Vídeos de carro, avaliação de carros, acessórios Tem de tudo nesse canal Certo, galera? Muito obrigado Um forte abraço e até o próximo vídeo Obrigado 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 Obrigado